O This Sporting Life foi o primeiro longa do Lindsay Anderson. Ele conta a história de um homem pobre que se torna um jogador de rugby, mas que nunca encontra uma verdadeira felicidade. Ele tem esse sucesso profissional, mas é um cara com uma vida pessoal muito confusa. Ele mora com uma mulher viúva e nunca fica clara a relação entre eles. E, no geral, ele parece bastante perturbado por todo o seu entorno. Não consegue se adequar a nada e expressa isso, expressa esse desconforto de modo bastante agressivo. Apesar do Lindsay Anderson ser das figuras mais importantes desse contexto, ele não dirigiu tantos filmes assim como outros cineastas, como o Tony Richardson ou como o John Schlesinger. E o Anderson teve uma importância também conceitual e teórica para todo esse contexto. Ele era crítico de cinema. Ele foi um dos fundadores da Sequence. Ele, como crítico e cinéfilo, rejeitava um pouco aquele revival comercial britânico dos anos 40 com os filmes do David Lean e daqueles outros diretores. Ele achava que aquelas obras iam para um lado mais conformista e, até hoje, algumas ideias do Anderson sobre o John Ford e sobre outros diretores americanos são muito lembradas. O Anderson ocupa o lugar que, digamos, os jovens turcos ocuparam na Nouvelle Vague. Da mesma forma que o Truffaut e o pessoal da Caillet rejeitavam os filmes franceses, de qualidade, entre aspas, daquela época, e defendiam o John Ford, defendiam o Howard Hawks, o Lindsay Anderson fazia algo bastante parecido na Inglaterra. E, como eu já disse, ele também foi um dos idealizadores do free cinema. Aquela tendência que eu comentei já e que deu origem, de alguma forma, à New Wave britânica. Apesar desse longa lidar com temas desse movimento, ele faz isso de modo muito próprio. A gente tem ali um homem angustiado, um cara que se adequa muito bem ao arquétipo do Angry Young Man. A gente tem também uma abordagem dramática entre os personagens que, em certos momentos, possui uma herança teatral muito forte. Existem embates entre os personagens do Richard Harris e da Rachel Roberts, que remetem muito aos embates dramáticos mais claustrofóbicos da tendência do Kitchen Sink Realism. São embates que possuem uma carga psicológica muito pesada. Os personagens estão bem perturbados. Ele vai até, talvez, para um lado meio Bergmaniano em alguns aspectos. O modo como o personagem sobe na vida reflete também um aspecto social relevante ao movimento. Ele se depara ali com um certo falso moralismo da burguesia e é visto também como uma espécie de objeto, como um meio dos empresários do time terem mais sucesso. Então, esse longa possui vários elementos que dialogam diretamente com essa new wave. Porém, o modo que o Anderson aborda isso possui um método pessoal muito mais, eu diria, sensorial. A obra segue, por exemplo, uma montagem não linear em boa parte do tempo para contar essa história. E o modo como as cenas surgem responde muito mais a um jogo de sensações, a algo muito mais subjetivo do que a uma estrutura narrativa mais ilustrativa, mais comum, mais tradicional. Boa parte da primeira metade do filme soa mais como um pesadelo desse protagonista. O Anderson apresenta elementos da sua vida, mostra onde ele mora, mostra elementos daquele espaço, mostra a personagem da Rachel Roberts, mas nunca explica isso muito bem. O espectador é, digamos, jogado na vida desse cara através de elementos chaves e misteriosos. E, ao mesmo tempo que a montagem e toda essa estrutura da história possuem esse aspecto mais experimental e sensorial, a decupagem do Anderson busca sempre algo mais humano. Ele prioriza muito as expressões faciais e os movimentos corporais do elenco. Mesmo quando o trabalho mostra a agressividade daquele contexto, ele aborda aquilo, ele faz aquilo soar um pouco mais sutil. Ele dirigia muito bem o elenco e fazia planos que enfatizavam esse desconforto das pessoas. Ele, em algum aspecto, essa decupagem dele remete ao Tony Richardson, já que os personagens têm crises, mas nunca soam caricatos. Então, a decupagem e o modo que ele dirige os atores remete um pouco ao Tony Richardson. Mas eu ainda acho que o Anderson é mais cinematográfico, entre aspas. Como ele era um grande estudioso, como era muito fã do John Ford e do Humphrey Jennings, ele transforma o plano de um rosto em uma espécie de acontecimento visual e dramático, tanto através do modo que estiliza as coisas até um ponto certo, até a maneira como o elenco se porta numa linha tênue entre a sutileza e a agressividade. Esse é, sem dúvida, um dos grandes filmes de todo esse contexto, de todo esse movimento. Um dos grandes filmes de todo esse movimento.